Olha, os dois casais que eu vou mostrar para vocês, então vocês vão pegar o papelzinho e o rodinho para os dois. Só que vocês vão ter que procurar no meio da papéia essas pessoas, esses casais e casetas para nós aqui em frente. Vocês vão ajudando os casais ali, são as casas por aí, então nós vamos ver com continuidade as brincadeiras. Então assim, só que não pode ser o mesmo casal, se esse casal do chefe, o casal da lista, aí vocês não podem fazer o mesmo casal, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar uma maneira de nos integrarmos, vamos ajudar o outro para que eles possam cumprir a tarefa deles, tá bom? Então quando eles vão cumprindo a tarefa, nós vamos fazer a próxima gigante. E é 10 e 11. Enquanto eles vão procurar, nós vamos aproveitar essa oportunidade para alguns casais, alguns maridos ou esposos que querem fazer homenagens para o seu povo. Então nós temos alguns casais aqui, primeiro que eu quero chamar aqui para fazer uma homenagem, vocês vão procurar e vocês vão procurar. Ele vai fazer uma homenagem aqui para o meu irmão que me propôs aqui, que vai fazer uma homenagem para a minha esposa, que é o meu irmão Erivaldo. Meuora, meu irmão Erivaldo. O saponete me forró Vai tá bonito É pastor O saponete me forró Vai dedé Primeiro, só pra frente, pra quase o senhor Aperte! 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 O motivo Pensa uma ginástica pra minha esposa Eu era uma equilibrada esses dias Por causa do dia de namorado Tudo já tava programado Aperte! Eu queria falar dessa mulher Como pessoa Perceberante Que nunca desistiu Aperte! 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 Aperte!